Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que seja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui 7 produtos, 7 coisinhas aqui que foram assim as minhas favoritas aqui desta semana. Umas que comprei novas, outras que queria aqui compartilhar aqui com vocês, que gostei bastante. Então vou já começar e vou começar pelas guloseimas, aqui por umas coisinhas doces, que são estas novas mousses da Danone. Elas chamam-se Danone, portanto assim mesmo, delicioso. Então são estas embalagens muito generosas aqui de mousse, elas têm 200 gramas, portanto um bocadinho mais do que as embalagens destas de sobremesa, destas mousses têm. E então comprei aqui esta de chocolate, portanto esta é mousse de chocolate com leite, assim, e comprei esta de mousse de chocolate branco, que foi realmente das duas a minha preferida. É muito cremosa, é assim uma mousse mesmo muito, muito assim, fica assim mesmo aveludada, gostei muito. As duas ficam aveludadas, são assim aveludadas, mas esta aqui eu achei muito, mesmo muito boa, surpreendeu-me assim. Elas vêm assim nesta embalagem, traz assim aqui, assim, uma tampinha e depois têm assim esta proteção, não é, para abrir. E têm que ser consumidas, portanto se não as consumirem todas de uma vez, guardar no frigorífico, podem guardar durante dois dias. E então aqui gostei imenso, elas estiveram em promoção esta semana, eu comprei no continente, mas depois vi também que no Pinho Doce também estavam, e também tinham promoção, custaram cerca de 1,29€, portanto cada uma. E aconselho muito, se ainda não experimentaram e se gostam assim destas sobremesas. Eu de vez em quando compro assim este género de sobremesas, não é, eu também faço mousse mesmo em casa, assim, caseira, não é, mas estas de vez em quando. E estas aqui achei mesmo muito boas, esta é assim, é de chocolate, não é muito doce, e se calhar foi isso que eu até, por isso é que não foi a minha favorita das duas, achei assim mais normal, pronto, digamos assim, em relação a outras que há também assim mousses, não é, deste tipo de, assim, de mousses refrigeradas, não é, agora esta aqui achei mesmo muito original para mousse de chocolate branco, portanto aconselho muito, se ainda não experimentaram, vão ver, porque esta então é surpreendente, ok? E assim, de gulosei, mas ainda tenho aqui mais uma coisa para vos mostrar, que também comprei esta semana, que foram estas bolachinhas da Milka, assim, estas são bolachinhas, elas vêm em duas saquetas, assim, com 5 bolachinhas, portanto é bom assim, porque podemos até levar connosco se quisermos, portanto vêm embaladas individualmente. E eu gosto muito deste estilo de bolacha, eu já compro até às vezes, porque às vezes os hipermercados, assim, têm, até da marca deles, por exemplo, destas bolachinhas, têm, assim, um bocadinho, um quadradinho, assim, de chocolate e depois são, assim, uma bolachinha simples. Estas achei, a diferença, achei só que estas eram, assim, mais molinhas, parece que se derretem, assim, mais na boca. Portanto, nos tem muito, custaram 1,72€, salvo erro, comprei no Continente também e ficaram aprovadíssimas. Faz aqui estas bolachinhas da Milka com chocolate por cima, portanto, também vão ver, que também, se ainda não conhecem, são muito boas. Depois, o ferniz aqui, que eu gostava de vos mostrar aqui, esta semana, que eu adorei, aliás, é o que tenho, é o que tenho até posto hoje, já estou com ele há 3 dias, ainda está impecável, é este aqui, é o H, é o H15, eu até comprei este na feira, já vos mostro, na feira em Beauty, que fui este ano e, então, comprei uns vernizes e este foi um deles e gostei imenso dele nas unhas, é difícil até, assim, descrever a cor, Ora, parece mais acinzentado, ora, mais alilazado, é, assim, uma cor que eu acho que dá com tudo e gostei imenso dele, assim, acho que foi mesmo aqui, usei mais esta semana, mais tons, mas este foi, assim, mesmo, um que eu gostei bastante, aqui, assim, ainda vou ficar com ele hoje, capaz só mudar amanhã, assim, mas, realmente, foi aqui um favorito, mesmo, gostei aqui desta semana, aqui, o H15, ele é bem cremoso, deixa-me ver se eu vos consigo até mostrar, ele também, podem ver, depois, testado, também, as fotografias no blog Miss Verniz, que tenho lá, depois, as fotografias todas para verem, dele nas unhas, e é uma cor que eu acho que fica bem com tudo e é ótima agora para esta altura, aqui, assim, do outono, acho que é uma cor que liga em todos os tons de pele, portanto, aqui, o H15 desta gama da Andréia, híbrido gel, que é uma gama que eu gosto muito de vernizes da Andréia, tem o mesmo brito do gel, só que é um verniz que sai com um removedor normal, portanto, é mesmo um verniz normal, ok? Aqui, o H15. Outra coisa que eu gostei muito e que experimentei agora aqui esta semana, usei bastante, foi aqui este, também, da Andréia, este batom mate, ele é, são aqueles batons líquidos, mate, eu comprei até em cofrê, assim, também, já vos mostrei, que vinha com um lápis de contorno, que é este aqui, e o verniz, também vermelho, tudo coordenado, mas podem comprar, também, individualmente, o batom e o lápis também, obviamente, e o verniz, mas aqui, o batom, podem comprar, individualmente, eu estive a ver no site da Pluricosmética, e ele, individualmente, custa R$ 6,90, portanto, e há muitas cores, eles têm, também, aqueles tons beiges, este é, assim, mesmo, vermelho, vermelho, vermelho vivo mesmo, assim, ele é, assim, portanto, tem, assim, tem esta esponjinha, e depois fica, assim, bem forte, sabem, assim, ele é, mesmo, vermelho vivo, assim, eu gostei muito dele, tenho usado, até, cada vez que saio, vou pescá-lo, porque é, é muito confortável, não, não resseca, assim, os lábios, fica, fica, fica mesmo confortável, é, assim, uma cor bem vermelha, eu tenho usado, assim, com pouca maquilhagem nos olhos, faço, assim, uma maquilhagem muito simples, e depois põe só este batom, assim, e acho que fica muito giro, é, assim, mas eles também têm os tons clarinhos, para quem gosta, assim, mais de, de tons mais clarinhos, para o dia-a-dia, eles também têm, eu também, acho que vou comprar, mandava-lhe mais uns, porque, achei mesmo que, gostei da qualidade, ficam, assim, sequinhos, depois, mas não secam os lábios, que é importante, e, com, eles conjugaram, aqui, então, com este delineador, que é muito suave, mesmo, assim, ajuda muito ao batom, até ficar ainda mais, e não sair de contornos, nem nada, eu gosto imenso, assim, de ter o lápis de contorno, igual, assim, portanto, é o número 6, o lápis de contorno, aqui, assim, portanto, este aqui ficou mesmo muito aprovado, aqui, e usei muito, esta semana, aqui, da Andrea, vamos ver a maquilhagem da Andrea, porque eu acho que os produtos, se eu só, experimentei ainda, portanto, tirando os vernizes, só o batom e o delineador, mas eles também têm sombras de olhos, também têm, para a cara, tudo, desde bases, a pós-compactos, blushes, portanto, têm tudo, e a maquilhagem, eu penso que é muito interessante, por isso, vou ver se experimente mais umas coisinhas. Depois, outra coisinha que comprei esta semana, e que, realmente, tenho usado, agora, todos os dias, quase de manhã, aqui, para testar, até a duração e isso, foi aqui este, este, outro toalete, eu chamaria-lhe até um bocadinho mais, um body splash, um body spray, assim, para o corpo, do Tesório e do Oriente, este é o do Amã, é igual àqueles géis de douche, ele tem géis de douche, tem cremes, tem vários, vários produtos, assim, este é o Amã, que é assim, tem, assim, um cheirinho, assim, a flor de laranjeira, ele é um cheiro muito agradável, muito confortável, gosto imenso, também têm, também tinham, eu comprei no Porto Inglês, ele custou-me 6,90€, estava com uma promoção, porque ele custa cerca de 11€, praticamente, por isso, aproveitei aqui esta promoção, e gostei imenso, só com a nota, assim, menos positiva, é que ele não dura muito na minha pele. No entanto, eu pulverizei também a roupa, pulverizei, assim, qualquer lenço que usei, ou encharpe, ou assim, também pulverizei, portanto, eu vou usá-lo a seguir ao banho como body splash, porque ele é tão bom, é tão agradável, isto é um fresquinho de 100ml, portanto, eu acho que ainda dá para muitas utilizações, então, é igualzinho ao gel de doux, assim, para o banho, e, como digo, também se quiserem, também tem cremes, e, agora, até no continente, há uns cofrês, que eu vi lá, entre 9,90 e 14,90, em que trazem o creme, assim, em boião, sabem, é uma embalagem bonita, o creme traz, em conjunto com, também, o gel de doux, quer em besnaga, quer naquela embalagem como esta, que é, assim, metálica, e, assim, portanto, é, assim, não é baça, mas, assim, mate, assim, estas embalagenzinhas, e, então, fizeram vários conjuntos, eles no continente têm esses conjuntinhos, até é giro para oferecer, assim, a quem gosta destes produtinhos para o banho, portanto, ficou, também, aqui, aprovado, apesar da duração não ser muito boa, mas, ficou, completamente, aprovado, aqui, este sprayzinho, aqui, para o corpo. Mais coisas que eu vos queria mostrar, que gostei muito de comprar esta semana, comprei, aqui, num armazém chinês, que se chama Brilho do Mar, na zona de Carcavelos, mesmo em Carcavelos Centro, comprei, aqui, estes, estas coisinhas, estes acessórios, eu costumo pôr nas malas, já tenho comprado vários, eles, agora, tinham, assim, estes novos, que são trevos, e estrela, assim, também havia estrelas, assim, havia várias cores, havia, eu trouxe uma azulinha, portanto, a estrelinha trouxe em azul, e é daquele género, assim, que, se a gente, é lancholoso, e que, se a gente mexer, vai para cima, a lanchola, portanto, e muda para prateado, assim, faz um, mas pode usar tudo vermelho, por exemplo, ou se quiser passar, assim, a mão, e fica a cor misturada nas lancholas, não é verdade? Então, trouxe aqui os trevos, aqui o trevo da sorte, assim, para pendurar na mala, para mim é para isso, mas isto é um porta-chaves, portanto, podem usar, também, se gostarem, como porta-chaves, para as chaves, portanto, o acelão em estrela, e aqui, os dois trevos, assim, um dourado e um vermelho, eles também tinham pretos, assim, em lancholas pretas, também tinham em rosa, portanto, havia várias cores, assim, e depois havia, assim, estas, vermelho, dourado, azulão, e esta também havia turquesa, assim, portanto, aqui, eles custaram um euro cada um, portanto, assim, eu acho que fica giro, dá, assim, um apontamento de cor, às vezes, nas malas, assim, no look, às vezes, estamos todas, assim, mais de escuro, por exemplo, e pomos, assim, uma coisinha destas, fica divertido, assim, para o look, para compor um bocadinho o look. Depois, de Natal, vou-vos mostrar mais umas coisinhas, porque eu agora ando a comprar umas coisas de Natal, acho que ainda não vos mostrei este, que eu comprei também no Continente, são uns guardanapinhos aqui, ando a comprar vários, assim, destes guardanapos de papel, e achei estes muito giros, da Renova, estes são da Renova, eles custaram cerca de um euro e quarenta, andou por aí assim, este da Renova, portanto, ho, 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 aqui a barriguinha do Pai Natal, assim, achei giros, para a época ali para a semana do Natal, assim, para os dias ali, de Natal, então, tenho comprado em vários sítios, e estes achei-os muito giros, também da Renova Black Label, assim, e tem, assim, havia vários, até vários, com várias figurinhas, assim, alusivas ao Natal, por isso, vão ver se gostam, vão ver lá o córnerzinho que eles têm-nos todos juntos, assim, várias, com vários desenhos, assim, de Natal, ok? Depois, ainda de Natal, comprei aqui umas botinhas, de Natal, assim, para pendurar, eu aqui em casa, por acaso, não tenho lareira, mas acho que isto fica giro, para quem tenha lareira, acho que isto fica giro, pendurado mesmo na lareira, eu vou pendurar, assim, na estante, etc, vou ver onde é que arranjo o sítio, para ficar giro, são botinhas, assim, para encher, eu vou encher de guloseimas, ou de prendinhas, também, assim, coisinhas pequeninas, assim, eu, ano passado, não consegui comprar, aqui, queria ir, não, devo ter, pronto, deixado muito para o fim, e depois não encontrei nada que gostasse, este ano, já vi no Continente, já vi nestas lojinhas, também, assim, de chineses, também tinham, até, vários, vários modelos, o Continente também tem vários modelos, tem com o Pai Natal, tem com, aqui, assim, lancholas, a Tiger também tinha, mas era um bocadinho mais cara, esta custou-me 2,25€, as do Continente custavam entre 3€, 3,90€, andava por aí, depois tinham umas maiores, também mais caras, um bocadinho, 6€, assim, e a da Tiger também, acho que andava nos 4€, também acho que andava por aí, mas eu achei estas tão giras, isto é, assim, uma gracinha, só, para pôr uns docinhos e assim, achei que estas estavam giras, e que era suficiente, assim, e acho que a Primark também tem, portanto, é uma questão de se gostam, assim, é uma questão de irem ver, assim, estes sítios, porque tenho a certeza que vão arranjar, assim, estas, estas botinhas. Depois, e para terminar, aqui, estes favoritos, aqui, vou-vos mostrar também aqui uns lenços, que eu usei esta semana, uns encharpes, assim, eles estão até bem compridinhos, aqui no padrão, que se está a ver agora muito este ano, eu vou deixar-vos aqui também as fotografias deles postas, assim como eu costumo pôr, portanto, estes lencinhos assim, eu comprei estes são do ano passado até, ainda não sabia que se ia usar tanto, porque o ano passado acho que não se usou tanto, como este ano se está a ver este padrão de, assim, de leopardo, portanto, é leopardo, é tigre, é serpente, assim, está-se sempre a ver este ano, então, a Zara tem, se quiserem também este ano, podem comprar na Zara, a Bershka também, a Stradivarius, acho que a H&M também tinha uns, portanto, conseguem encontrar nestes sítios, assim, e noutros, há muito sítio que tem, assim, este género de lencinho. Eu tenho usado, tenho conjugado, assim, com os blusões de capital, por exemplo, ponho, assim, estes lenços, assim, hora mais compridos, hora mais apertados, assim, à volta do pescoço, assim, à roda do pescoço, portanto, vou pôndo, assim, e tenho também o verdinho, portanto, estou a ir buscar no fundo as coisas até que já tenho no meu guarda-roupa, e que estão completamente atualizadas. Isto usa-se sempre, não é? Apesar deste ano estarmos a ver em grande quantidade, este padrão usa-se sempre, portanto, é um clássico, acaba por ser um clássico. Eu gosto, assim, em pequenas doses, gosto de, assim, num lencinho, até para quem não aprecia muito, não é? Acho que pode começar, assim, por usar um lencinho, um encharpe, assim, fica com o apontamento da estação, não é verdade? E fica giro, fica elegante e fica moderno. E depois podem passar para uma camisa, e depois, se gostarem mesmo, para saias, para vestidos. Eu depois mostro-vos até, proximamente, uns vestidos que tenho. Também deste padrão, comprei na Zara, comprei, assim, em castanho e em acinzentado. Eu depois vou-vos mostrar, que eu agora vou estriá-los, por isso eu depois mostro-vos como é que mais ou menos assessorizo. E, então, fica aqui a sugestão, então, aqui, assim, para este padrão, assim, pequenos apontamentos, aqui, deste padrão, assim, de leopardo. Ok? E, pronto, foram estes, aqui, assim, os meus, aqui, mais favoritos da semana, vamos chamar assim. Selecionei, aqui, assim, sete coisinhas, aqui, para vos mostrar. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Beijinhos grandes a todas e encontremos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.